Especialistas que falam sobre física quântica, sobre treinamento mental, seja ele de reprogramação mental, de sonhos, independente do que for, a maioria dessas pessoas passaram por um processo de transformação, né? Mas cada uma dentro da sua dor. Algumas pessoas porque tiveram uma decepção muito grande em algum relacionamento, outras porque passaram por uma doença, outras, no meu caso, né, uma questão financeira, e obviamente que a gente vai se especializando nisso por a gente ter estudado e aplicado exatamente aquela situação em nossa vida. Então, quando ensinamos, nós também estamos sendo curados, né, ao mesmo tempo. E quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente ajuda com que pessoas despertem, principalmente despertam financeiramente, começam a cocriar dinheiro, abundância e prosperidade, mais abundância vem pra mim também, dentro desse fluxo da energia da prosperidade, que é o que vocês vão aprender aqui, né? O que vocês estão realmente buscando aqui, o que vocês estão aprendendo aqui, é desenvolver um mindset, uma mentalidade de riqueza, né? Essa foi a grande sacada da minha vida, porque eu tinha uma mentalidade de pobre, uma mentalidade de falta, de medo, e aí eu compreendi que se eu quisesse viver na abundância, eu precisava desenvolver uma mentalidade de riqueza. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Porque fazer uma técnica, sem ter a consciência do que você está fazendo, o mesmo dinheiro que entra, ele sai. A mesma força, a mesma lei que trouxe o dinheiro, ela leva o dobro, não é mesmo? É quando você ganha e perde, ganha e perde, porque existe uma lei por trás. E esse é o ponto, esse pra mim é o ponto fundamental, porque aqui, aprender a enriquecer, aprender a ter abundância e prosperidade é muito simples, é muito fácil. O meu objetivo é despertar a consciência de vocês, a mente de vocês, para a energia do dinheiro. A energia do dinheiro, o fluxo do magnetismo da prosperidade, ela é fácil de você magnetizar. Mas ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar, porque por trás dela existe um mecanismo. Existe um mecanismo que bloqueia tudo isso, que são a frequência das emoções que nós estamos vibrando naquele momento. Então, a gente vai falar de frequência, a gente vai falar de energia, a gente vai falar sobre esses segredos ocultos das emoções humanas. Então, a gente tem que falar sobre o que prende as energias, o que repele as energias, né? O medo, por exemplo, medo de ser julgado, como eu tinha muito medo de ser xingada, de ser julgada, de ser ofendida. Isso me impedia de fazer esse trabalho. De fato, isso me impediu por muito tempo de subir em cima de um palco, inclusive, né? E durante muito tempo, eu não tinha coragem de enfrentar por medo. Então, o medo, ele vai emitir uma frequência de desespero. E logo, ele vai bloquear as nossas vidas, bloqueia as nossas vidas, justamente porque é uma frequência, um sentimento que tem dentro da emissão eletromagnética do medo, né? Da frequência. Ele, inclusive, emite uma cor, né? Que é uma cor preta. E ele vai bloquear o nosso campo. Ele bloqueia. Então, automaticamente, daqui pra cá, existe uma informação gerada. E é a informação que eu gero no meu campo quando eu tenho medo. Então, eu estou indo contra uma lei divina, que é um direito divino nosso, por exemplo, da prosperidade. Então, a prosperidade é um direito divino. Nós temos direito à prosperidade. A gente está aqui pra viver a prosperidade. Nós não temos que criar prosperidade. Nós temos que acessar, porque ela nos pertence. Assim como o amor nos pertence, a alegria nos pertence, a saúde nos pertence. A gente não tem que criar saúde. Nós somos criados saudáveis. Nós somos criados prósperos. E, automaticamente, nós somos criados também abundantes, felizes. E nós criamos os problemas. Então, existe um direito divino da criação do ser humano, da nossa essência, nossa divindade. O direito divino da prosperidade, da saúde. Eu acho que quando a gente faz um link com saúde, é mais fácil entender. Eu não tenho que criar saúde. Eu sou saudável como essência divina. Eu sou saudável. Então, eu vou acessar a saúde. Assim como a abundância e a prosperidade me pertence. E eu começo a acessar a prosperidade pra que eu possa viver aquilo nessa vida. Então, o medo, ele é o bloqueador. Mas, na verdade, nós precisamos compreender que o medo, o medo, ele não existe. O medo é, simplesmente, a ausência do amor. A ausência do bem. Olha só que interessante, né? O medo, ele não existe. Ele passa a existir quando eu tenho a ausência do amor. E mais do que isso, quando eu estou separado da fonte. Como eu me sinto sozinho, eu estou separado, eu passo a sentir que eu sou incapaz. Eu passo a sentir insegurança. Eu passo a sentir uma série de comportamentos, de emoções que a gente vai estar citando aqui. Justamente porque eu estou separado. E estar separado, eu passo a me sentir inseguro. E isso vai gerar medo de muitas formas. Desde banais, medo de assalto, medo de qualquer coisa. Como também, essas questões dessas emoções mais profundas, né? Que é a rejeição, o abandono. Então, o medo, ele é o sinônimo do sofrimento, né? Medo é sinônimo de sofrimento, assim como amor é sinônimo de felicidade. Então, nenhuma atitude movida por medo, nenhuma, nada nascido por ele, pode resultar em positivo. Então, pensa aí com você. Você está passando por um processo de escassez, de falta de recursos, por dificuldade. Mas começa a avaliar o que está dentro de você, né? O que você sente? Qual é o sentimento que você tem em relação à situação que você está vivendo? Por exemplo, quando eu estava na situação de dívidas, era tão grande o medo que eu sentia de tudo. Medo de fracassar, medo de não conseguir educar meus filhos, medo que faltasse comida para eles. Medo de não pagar as contas, medo do meu nome, medo que as pessoas fossem... Era tudo. Bem como a questão de insegurança, né? De questão básica, realmente, né? Bem na tabela de Maslow lá, essas questões básicas. Então, o que acontecia? Por mais que eu estudasse, por mais que eu fizesse técnicas, o medo, ele estava, de fato, bloqueando tudo aquilo que eu fazia. Então, você fica aí assistindo o vídeo, uma sexta-feira à noite você está aqui, mais de 10 mil pessoas. E aí, o que acontece? O medo vai bloquear tudo aquilo que você está fazendo. Então, perceberam onde eu iniciei falando? O que adianta você aprender uma técnica que você fica ali fazendo, fazendo, fazendo? Não adianta, você faz e anula. Você faz e anula. Porque existem emoções, existem crenças, existem sabotadores, existem bloqueios, né? Que estão anulando. Então, você faz e anula. E acaba sendo cansativo. E o que acontece? No final, você não acredita nas leis. Você não acredita no que eu estou falando. Você passa a duvidar justamente porque com você funciona ao contrário. Mas, na verdade, não está funcionando ao contrário. Está funcionando perfeitamente a lei na tua vida. Só que, pra mim, ela funciona na polaridade positiva. E, pra você, ela está funcionando melhor do que pra mim, porém, na polaridade negativa. Então, pensa que poderoso que você é. Porque você criou todo esse caos na tua vida. Essa é uma parte muito interessante de você pensar. Porque, olha só. Você criou toda essa merda que está aí na tua vida. Você criou todo esse caos. Você criou. Você aplicou a lei bem direitinho. Tudo aquilo que eu estou ensinando aqui, você está aplicando na tua casa todos os dias. E você está criando todo esse caos. Você parou pra pensar o quanto poderoso você é? O quanto poderoso você é pra estar criando todo esse problema? Porque, agora, pensa o seguinte. E se você utilizar todo esse potencial, toda essa força, toda essa capacidade que você tem de passar horas pensando no tudo que vai dar errado? Horas pensando em conta, em escassez, em dificuldade, em medo. E você canalizar tudo isso para o positivo, como eu fiz com a minha vida. Qual o resultado que você vai ter? Você é mais do que poderoso. Você só está aplicando tudo para a polaridade contrária. Mas tudo aquilo está funcionando exatamente como eu e outras pessoas se esforçam para ensinar por aí. Então, a avareza, ela nasce do medo da escassez. A maldade, a pessoa amar, digamos assim, ela nasce, olha só, ela nasce do medo que a pessoa, do medo dela ser machucada. Então, o medo de ser machucada por uma outra pessoa. Ela passa, por exemplo, a ter um ciúmes doentio. Por quê? Porque o ciúmes, ele vai gerar o sentimento de abandono. Então, como eu tenho medo de abandono, eu tenho medo de rejeição, eu sou insegura, eu passo a ser um ciumento obsessivo, desequilibrado. Por quê? Porque isso vai gerar uma dependência. Essa dependência que eu tenho, por ter um sentimento de rejeição dentro de mim, eu vou, vai gerar uma obsessão. E ao gerar essa obsessão, vai gerar uma anulação da minha vida. E isso, gente, pode ser, por exemplo, eu vejo alunos com relacionamentos, mas também com as próprias amizades ou com pessoas, né? Com pessoas que você sente realmente no início. Então, necessariamente não é um relacionamento. E aí o que acontece? Você acaba anulando a tua vida. E tudo isso, você começa a compreender que é o motivo pelo qual você está sem dinheiro. Mas sabe qual é a parte mais engraçada? Eu tenho certeza que muitos de vocês chegaram aqui achando que o motivo de você não ter dinheiro é da empresa, porque não te valoriza. É do chefe. É do país. É do Lula. É do Donald Trump. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Existe um processo por trás da criação e da anulação da riqueza. Então, a partir do momento que você tem essa anulação da sua vida, o que vai acontecer? Você acabou desenvolvendo uma baixa autoestima. Você se comporta, você age, você vive com baixa autoestima. E essa baixa autoestima, ela é o quê? Ela é falta de amor. Ela é falta do sentimento, da frequência vibracional, que vai criar campo e magnetismo para que a prosperidade possa vir para que você possa acessar. Então, como essa falta de amor, o que ela vai fazer? Ela causa essa carência afetiva. Quando as pessoas, quem se identificou aí nesse processo todo, né? Essa carência te torna uma pessoa sozinha. Uma pessoa, por você se sentir sozinho, mas você não está, você tem a baixa autoestima, você não tem o amor próprio, você se torna dependente do outro, né? Tudo para quê? Para que você seja aprovado, né? Tudo para que você tenha um sentimento de aprovação. Inclusive, a gente trabalha, tanto com a tabela, a gente mostrou, né? O segredo oculto das emoções. E ela está aqui, ó, o desprezo, a aversão, o tédio, que vem do quê? Que vem das emoções de medo, as primárias e as secundárias, né? E aqui, a gente também tem, dentro das 48 emoções que a gente trabalha, nos nossos treinamentos, a mesma coisa, comprovando realmente esse processo oculto que está por trás. Isso não é Hawkins, tá, gente? Quem me acompanha sabe, eu sou especialista em Hawkins, que é todo o meu trabalho, né? Ele está voltado realmente para os estudos de Hawkins, eu venho trazendo isso para o Brasil há cinco anos, e isso aqui é uma outra linha de estudos que a gente vem também desenvolvendo junto com Hawkins. Mas então, vamos lá. Esse sentimento, então, vai causar essa carência, que nem eu falei, e aí vem o medo de ficar sozinho, né? Por quê? Porque você, de fato, você se anula. E quando você se anula, você se diminui. E quando você se diminui, você tem sentimento de menos-valia. E isso causa o quê? Causa inferioridade. E se você se sente inferior, você não sente o quê? Merecimento. Então, automaticamente, tudo aquilo que vem para você, você não é merecedor. Tudo aquilo que você conquista, você não é merecedor. E por não ser merecedor, automaticamente você sabota e aquilo vai embora, né? Então, você vai estar se diminuindo, tem o sentimento de menos-valia, o sentimento de inferioridade, o sentimento de incapacidade. E isso na relação com a família, no emprego, com os amigos, com a sociedade, né? Bem como, obviamente, na relação afetiva. Mas olha que interessante. A gente não está falando de dinheiro. Vocês não vieram aqui para saber técnicas para magnetizar dinheiro? E o que a gente está falando? Nós estamos chegando aonde você não consegue chegar sozinho. Nós estamos chegando na causa. Exatamente qual a causa que gerou esse desequilíbrio financeiro. E é isso que tem que ser checado. E se você não tem a consciência disso, você vai continuar pobre o resto da tua vida. Porque se você não tem consciência que é todo esse ciclo que eu estou falando, todas essas emoções que estão gerando esse desequilíbrio financeiro, esse desequilíbrio no teu pilar financeiro, você vai ser pobre e fracassado o resto da tua vida. Se você acha que é o governo, o teu chefe, o prefeito da cidade, o Donald Trump, o culpado pela situação que você está vivendo. E pior, se você não despertar para uma consciência do teu poder autoconsciente de cocriar a tua realidade, além de você ser um fracassado para o resto da tua vida, você está fadado à falência em todas as áreas da tua vida, cada vez mais. Quando? Quando culpamos pessoas que seria quem? A pessoa que te enganou, a pessoa que te roubou, a pessoa que te passou a perna, e ela é a culpada pelo qual você está na situação que você está. Nada disso existe. Nada disso existe. Por quê? Porque você é um cocriador da tua realidade. Essa pessoa, ela é um ator, afirmando as tuas crenças, reforçando os teus medos, como esse ciclo que eu estou falando. Uma pessoa que passa por esse ciclo de inferioridade, de um sentimento de menos-valia, um sentimento de inferioridade, de incapacidade. O que ela vai criar? Ela vai criar pessoas que vão diminuir ela, que vão falar para ela, humilhar ela, para que ela se sinta realmente inferior.